O que você conhece hoje como banheiro no passado era totalmente estranho, fedorento, sujo, sem falar que nem todos usavam. Imagina ter que usar a mesma água para tomar banho com toda a sua família? Isso não cheira nada bem. Olá viajantes da história, hoje separamos uma lista de 9 fatos sobre a antiguidade que nos fazem sermos gratos por ter um banheiro em casa. Tá curioso pra saber quais são? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Banheiros comunitários Desde o Império Romano até a Idade Média, homens e mulheres se lavavam em banheiros comunitários, construídos e dirigidos pelo Estado, que era um destino diário comum para tomar banho e socializar. Nesses prédios multiuso, haviam piscinas quentes e frias, mas também lojas e bibliotecas. Nos dias atuais, o banho é um momento privado. Mas no século I a.C. não era assim. Alguns prédios podiam acomodar até 1.600 pessoas ao mesmo tempo e era visto como uma atividade social. Na época romana, os banhos eram um ótimo lugar para conhecer gente nova e botar aquela fofoca em dia. De acordo com um estudo que investigou os objetos perdidos nos ralos desses lugares, os banhestas comiam sobremesas e frutos do mar ali mesmo, e também degustavam pequenos cortes de carne bovina e outros animais silvestres. Não tomar banho Nas culturas ocidentais, é comum tomar pelo menos um banho por dia. Mas esse costume só se mantém quando se tem acesso à água pelos canos que chegam ao chuveiro ou banheira. O que, em termos históricos, é bastante recente. Durante a Idade Média, a classe alta tomava banho pelo menos uma vez a cada vários meses. Mas, no século XVIII, esse hábito tão comum, hoje, havia desaparecido completamente. Então, o fedor do corpo humano era abafado com perfumes fortes e histórias chocantes sobre o famoso Luís IV, da França, que se banhou apenas algumas vezes em sua vida, e só por insistência dos médicos. Ele praticava o famoso banho seco, ou seja, trocar de roupas várias vezes ao dia. O monarca tinha conhecimento do mau cheiro que exalava, dificilmente suportável a todos que o acompanhavam. Esse procedimento era tão desagradável para o monarca que ele não queria se envolver com a água. Tomar banho era pecado Alguns médicos da época eram adeptos dos banhos regulares, já que mantinham infecções longe, mas muitos outros eram verdadeiros difamadores. A Verrois, um filósofo e médico da época, chegou a afirmar que, nos banheiros públicos, uma mulher engravidou apenas por compartilhar a água do banho com outros homens. Durante a peste de 1450, os médicos exigiam que todos os banhos fossem proibidos porque a doença se espalhava pelas águas, também afirmando que a camada de sujeira protegia as pessoas. Hoje, sabe-se que isso é totalmente falso e que as condições higiênicas impedem vírus e bactérias. Após a instalação dos primeiros sistemas de esgoto das cidades europeias, as mortes por cólera foram exponencialmente reduzidas. Verifica-se que essa doença foi espalhada através da água contaminada. Hoje, pode parecer óbvio, mas os pesquisadores levaram anos para descobrir. O primeiro a perceber isso foi o Dr. John Snow. Calma, não é o John Snow da série Game of Thrones. O Dr. Snow, usando mapas, identificou a fonte da infecção em Londres, uma fossa séptica embaixo de uma das casas próximas, que estava vazando para o poço que abastecia a bomba d'água. O trabalho de Snow não foi apenas o marco na cartografia sanitária e o primeiro trabalho epidemiológico da história, mas também o ponto de partida dos modernos sistemas de salhamento que mais tarde as cidades ocidentais adotariam. Banho para toda a família Desde o Império Romano, os banhos eram misturados, mas no final da Idade Média, era costume tomá-lo em família. A preparação para a limpeza começava pela casa e era comum ver toda a família caminhar para a casa de banho comunitária. No entanto, tomar banho em uma banheira de hidromassagem nos tempos atuais era considerado um luxo, algo surreal se comparado àquela época. As pessoas tinham que recorrer a baldes com água, que pegavam dos rios ou fontes, então, obviamente, não conseguiam uma limpeza completa ou frequente. As pessoas dividiam a mesma água que se lavavam por ser algo escasso dentro das casas, então, isso já o tornava bastante suja, por ser usada por toda a família, principalmente se considerarmos que não era um hábito diário ou semanal. Falta de latrinas Embora haja registros de latrinas desde 3.100 a.C., a primeira privada foi criada em 1596 pelo inglês John Harrington. Ele fez duas unidades, uma para ele e outra para a rainha Elizabeth I. Uma das grandes diferenças entre a Idade Média e a Era Moderna era o acesso aos banheiros públicos, também chamados de latrinas. Frequentemente, as pessoas não conseguiam encontrar um banheiro, exceto nas ruas. Porém, a falta dos banheiros não incomodava absolutamente ninguém. No Palácio de Versalhes, não havia uma única latrina. Haviam apenas longos corredores cobertos por cortinas pesadas, atrás das quais todos podiam fazer as suas necessidades. Até hoje, você pode sentir o mau cheiro em algumas áreas do palácio. No final da Idade Média, as pessoas tomaram conhecimento das questões de higiene. As autoridades municipais aprovaram leis e gastaram muito dinheiro para manter as suas cidades limpas. Em Londres, por exemplo, foram construídas latrinas públicas que desaguavam em rios da cidade. Esponja de limpeza compartilhada Hoje em dia, a maioria das pessoas usa papel higiênico para se limpar depois de ir ao banheiro. No entanto, esse elemento não existia nos tempos antigos. Se você entrasse em uma latrina pública na Roma Antiga, provavelmente se limparia com um terçório. Esses antigos dispositivos tinham fixado na ponta de um graveto uma esponja cheia de vinagre ou água salgada. O mais surpreendente era que a esponja, depois de ser usada, era colocada de volta em um balde e usada de forma comunitária. Essa conclusão foi alcançada depois de que uma equipe de arqueólogos encontrou sete bastões de higiene na antiga Rota da Seda, na China. Descobriram algo que parecia excremento humano e uma análise microscópica confirmou que eles continham uma série de parasitas presentes no intestino humano. Os dejetos eram jogados na rua Na Idade Média, o acesso à gestão de resíduos era um privilégio de classe. Por isso, na falta de banheiros dentro de casa, as pessoas gritavam para alertar os pedestres sobre os dejetos humanos que estavam prestes a despejar da sua janela. Essa prática continuou até a introdução dos sistemas de esgoto no século XIX. De acordo com documentos da época, as leis puniam os cidadãos que não gritavam antes de jogar fora a água pela janela. Devido à falta de esgoto, os dejetos humanos eram despejados diretamente pela janela. E para proteger os rostos de tais surpresas, chapéus de abas mais largas e leques decorados começavam a ser produzidos. Esvaziados manualmente Na época, o design dos banheiros era baseado na classe social. Os castelos eram equipados com espaços especiais que tinham buracos no chão, parecidos com armários inseridos nas quatro paredes exteriores, onde eram lançados os dejetos humanos, que depois desciam para os poços do piso térreo e as latrinas enviavam os excrementos diretamente para o sótão ou para o fosso do castelo. O cheiro produzido por essa fossa era insuportável, especialmente no verão, pois o odor subia pelos canos e voltava a boca da latrina. Esses dispositivos eram esvaziados por pessoas encarregadas de coletar o lixo quando as ruas estavam vazias. O serviço era prestado a cada 24 horas nos melhores bairros, embora fosse menos frequente nos territórios mais pobres. Os resíduos permaneciam por muito tempo sem serem coletados. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai agradecer por ter um banheiro em casa. Um banho quente ou friozinho, não importa muito depois de tudo o que você viu. E não saia do vídeo sem deixar o seu super like e se inscrever. Ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri